Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Manhã delícia começando por aqui. O Theo ali acordou e já tá jogado no sofá. Dorinho mexendo nos meus recebidos que eu já vou mostrar pra vocês. E eu começo o dia preparando o café da manhã das crianças. Tô fazendo um lanchinho bem caprichado. Eu coloquei bisnaguinha, passei manteiga. Agora vou colocar uma fatia de mussarela bem dobradinho. E também uma fatia de presunto. Eles adoram esse mistinho quente feito com bisnaguinha. E eu faço com o maior amor. Depois do sanduíche montado, eu coloco pra aquecer na sanduicheira. Pra acompanhar esse sanduichinho, eu também cortei algumas rodelinhas de banana. E coloquei aqueles garfinhos de personagem pra deixar mais atrativa a frutinha. O Theo já veio tomar o café da manhã. Ah, o Theo toma leite também de manhã. Leite com nescau. Adora não. Ela não gosta muito de leite. Então, ou ela toma o iogurte, ou o yacute, um leitinho fermentado. Os pets também estão tomando o café da manhã. Todos estão comendo a raçãozinha. E olha só quem também tem um pratinho de café da manhã. O gato preto e branco. Ele vem no horário certinho pra comer. E depois de fazer o café da manhã das crianças e dos animais, é hora de preparar o café da manhã meu e do Diogo. Hoje eu tô fazendo queijo Minas grelhado com presunto. Fica uma delícia. Eu coloco um pouquinho de manteiga no fundo e vou grelhando. Enquanto isso, o Diogo foi levar o Theo na escola. Fica uma delícia. Bom dia, amigas! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Já acordei cedo sexta-feira hoje. Já fiz o café da manhã das crianças. Já mandei o Theo pra escola. Tô com a Dorinha aqui em casa. E sai a mesa de café da manhã de criança e entra de adulto. Tô aqui sentadinha esperando o Diogo pra tomar café. Porque ele foi lá levar o Theo pra escola. E eu fiz um café da manhã low carb, assim, pra ele, sabe? Fiz queijo Minas grelhado. Se você nunca fez, faça, que fica muito bom. Se coloca manteiga, assim, na frigideira, corta uma fatia bem grossa de queijo Minas e grelha, gente. Fica muito bom. É o mesmo queijo, só que você grelha, ele muda o sabor e vira outra coisa. E coloquei também presunto grelhado. Fica muito bom. Com um cafezinho com leite eu tomo, né? Um cafezinho com um pouquinho de leite. Vou comer, vamos comer, né? Pouco aqui. E depois vou seguir com o dia. Tô cheia de novidade hoje pra mostrar pra vocês. Chegou, gente. Um recebidos, assim, maravilhoso aqui. Quero mostrar pra vocês. Tá até ali na sala. Mostrei já lá no Insta. Quem me segue por lá acaba acompanhando as coisas mais em tempo real. E vou correr, gente, porque agora são oito horas. Eu combinei de levar uma amiga minha pra lavar o cabelo às nove. Porque ela fez uma cirurgia no rosto, no nariz, né? E ela tá toda, sabe, quando não pode lavar o cabelo, tudo? E daí eu vou lá buscar ela, levá-la pra lavar o cabelo. Porque, mulheres, fala a verdade, hein? Ficar sem lavar o cabelo, acho que a gente vai ficando até, assim, pior. Não importa o que você tenha. Se ficar sem lavar o cabelo alguns dias, acho que você piora, né? É importante pra recuperação, assim, de doença, de cirurgia. A gente tá bem consigo, né? Então, vou fazer isso. Vou eu e a Dorinha. Ih, gente, estou com a Dorinha em casa, assim, desde quarta-feira. Eu até falei pra vocês, não sei se foi no vlog passado ou no Insta, que ela tava com febre, mas sem sintoma algum, assim. Tá pulando, tá feliz. O que que ela tá? Ela tá com uma íngua. Que é tipo um... Quando o ganglio aqui do pescoço fica inchado. E segundo a pediatra, é tipo um vírus que entrou no corpo dela e o organismo mesmo tá se defendendo. Aquelas coisas de criança, né? Mas ficou inchado aqui com febre. Aí ela falou assim, ah, não manda ela na escola, tipo, até sexta. Porque a gente não sabe que vírus que é. Pode ser que transmita pra outras crianças. O corpinho dela se defendeu. Mas se alguma outra criança tiver mais insetível, pode pegar. E estamos aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ela tá, assim, com energia 220. Porque criança, quando não vai na escola, né? Eles, acho que, sobe energia pra gastar. Então, vamos passar aqui o dia comigo. Vou compartilhando com você. Ela tá brincando que eu já não acabava. Eu vou virar pra vocês verem que tá bom isso. O Dorinha, cadê seu chinelinho, hein? As tias do YouTube aqui estão tudo reparando que você não fica. Você andou ficando. Agora, toda hora, você esquece, ó. Onde ela tá, o chinelo não tá, né? Eu cobro ela, viu, gente? Vocês veem, às vezes, elas sem chinelo. Eu tô o tempo inteiro. Da hora, eu coloco chinelo. Mas ela tá acostumando. E ó meu visitante aqui. Que ele já tá ficando mais tempo aqui do que na sua casa, né? Gato preto e branco. Ontem, eu e o Diogo, a gente foi olhar umas casas. Pra ver, né? Sim, não vamos mudar por enquanto, né? Mas a gente tá sempre olhando, porque a minha casa aqui, ela tá faltando um escritório pra mim, né? O Diogo, os dois trabalham em casa, eu e o Diogo. E o Diogo, ele tinha o escritório fora, montado, funcionário, nananã. Aí veio a pandemia, ele trouxe o escritório dele pra casa. E ele pegou o meu escritório, que o escritório na frente da casa era meu, todo montado pra mim, tudo. Aí eu cedi pra ele, pra ele passar a pandemia. Só que ele amou trabalhar em casa, ele reformou o escritório, ele se mudou pra cá. E tipo, os funcionários se deram melhor também em casa, enfim. Não vamos embora, né? Aquele marido que vai, fica aqui. E eu tô gostando dele aqui também, porque ele acaba me ajudando, né? No dia a dia, assim, com as crianças. Leva criança, busca criança. Porque antes ele saía cedo, voltava só quase à noite, né? Ficava o dia todo no escritório. Só que aí, aqui tá faltando lugar pra eu trabalhar. Ah, que vocês viram, eu montei um cantinho lá no meu quarto, mas, né? É complicado. E a gente tá olhando, né? Porque essa casa aqui não tem pra onde crescer mais. A gente tá olhando. Não tem planos ainda, mas toda vez que... Tipo, a gente tem um corretor, toda vez que ele fala, Ah, vem dessa casa que talvez vocês gostem, a gente tá olhando. E vocês não sabem o que a gente ficou pensando. Tive uma casa super legal ontem e tal. E a gente ficou pensando, nossa, mas se a gente mudar, e o gato preto e branco? Gente, ele tá... Vocês acreditam que ele tá entrando ali no coeficiente? Se a gente muda, o que que vai fazer com o gato preto e branco? Mas se tiver mais notícias ainda disso, vocês podem deixar que eu vou contando aqui pra vocês. Eu nem mostro as casas que a gente vê. Se vocês gostarem, eu começo a mostrar. Porque a gente não vai ficar com a casa. Às vezes tá só vendo, né? E às vezes o dono da casa não gosta que faz um tour pela casa da pessoa, né? Se bem que a de ontem tava vazia. Dá pra ter mostrado. E a gente tá pesando isso, gente. Do gato preto e branco. Porque ele mora aqui. A gente tá achando que ele mora no... Vizinho de fundo pro lado, sabe? Sem ser exatamente no fundo do lado. Não sei, é uma suspeita. Deve ser uma pessoa que não assiste YouTube. Como que não viu que o gato dele tá aqui quase toda semana aparecendo? Tô aqui esperando o Diogo. E tava perfeito o meu queijo grelhado. Agora ele já começou a sair água. Mas eu vou esperar ele. Tirei tudo que dispus aqui pra nós dois. A Dora falou que é romântico, né? Enquanto ele não chega, deixa eu mostrar os recebidos aqui pra vocês, gente. É um colchão que veio de uma fábrica que chama Blue Mag. Eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo de hoje e arrumar. Eu contei pra vocês que eu ia trocar ali o colchão, o box do quarto do Theo. E daí eu tava conversando com o pessoal da Blue Mag, com a Juliana, maravilhosa seguidora aqui do canal. E ela contou dessa fábrica que ela tem, que faz colchão sob medida, gente. E não é sob medida tamanho, não. Você pode escolher o forro do colchão. Você pode escolher o forro da base. Você pode escolher assim, tipo, o tecido que vai em cima. Se você quer mais quente, mais fresco. Com a densidade de tudo, tudo, tudo. É um colchão, assim, personalizado, exclusivo pra você. E como no quarto do Theo ele tava com o colchão bem velhinho. A Dora tava com o colchão da Ema, maravilhoso, né? E aí já tava rolando uma trito aqui em casa, que a Dora tinha o colchão da Ema e ele não. A Ju da Blue Mag, ela me mandou, gente, esse colchão que eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Eu pedi de suede cinza, ó. Já fiz até um buraquinho aqui pra ver. Olha que lindo. Isso aqui é o colchão, gente. Eu nunca tinha visto isso. A lateral do colchão é de suede. Ele foi feito mesmo, assim, sob medida. E daí ele tem coisas magnéticas. Depois eu vou explicar melhor pra vocês. Então eu preciso desembalar. Isso aqui chegou ontem à noite. Tipo, era umas oito e meia. Eu preciso desembalar e colocar lá no quarto do Theo. E daí vai ter isso no vídeo de hoje. Aí, gente, ó. Aproveitar que vocês vão ver essa caixinha aqui, ó. Minha câmera nova pro canal de casa. Peguei essa aqui, ó. Meninas que tiverem interesse, coloca na descrição do vídeo que eu falo mais desse assunto, ó. É uma Canon M200. Não sei se a maioria daqui não tem muito interesse em equipamento. Mas se vocês tiverem, eu falo mais. A Dória já foi ver se o pai chegou. Aí veio me entregar um rapaz de uma transportadora lá de Blumenau, do sul, né. Da onde é o colchão. E ele chegou, gente. Tinha fechado já a portaria de serviços aqui do meu condomínio, que fecha cinco. E ele chegou com o colchão. Era tipo oito e meia. Ele veio direto de Santa Catarina até aqui, interior de São Paulo. Aí o pessoal embaçando, deixando ele entrar. E ele tinha que voltar pro sul. Aí eu fiquei desesperada e tal. Então ontem teve a maior novela pra colocar o colchão pra dentro. Mas graças a Deus deu certo. Porque, tadinho, ele ia dormir aqui, tipo, dentro da van pra esperar a portaria abrir de novo às sete da manhã. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, deixa a pessoa entrar, sabe. Tem gente que, né, assim, tem as regras. Mas, assim, né, a gente tem que ver também. E hoje tá um tempinho aqui tão preguiçoso. Chuvinha, meio nublado. Não dá nem vontade de sair de casa. Batata, você tá até olhando pra ver se ela toma água da piscina. A água da piscina tá verde. Que choveu, ficou verde. Gente, olha isso aqui que eu comprei, ó, das antigas. Fazia muito tempo que eu não vi isso aqui. Durepox. Eu tava procurando tanto, aí fui na lojinha aqui do meu condomínio, na conveniência, e eles tinham. Vou mostrar aqui que eu vou colar uma ideia que eu tive aqui, peraí. Vocês já repararam nos vídeos que esse meu abajur aqui tá sempre com a cúpula torta? Porque eu comprei essa base, vi na Tokstok, uma vez, tava tendo algum saldo. E eu achei essa base maravilhosa. Ela é dourada, tem um design super bacana. Tem um tênis do Diogo aqui, não sei o que que ele largou aqui. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Tem um design bacana, só que a base é vendida sem a cúpula, né. E aí eu comprei essa cúpula que eu achei que ela ia combinar muito bem. Só que ela não encaixa direito nessa base. Então, o robô aspirador veio aqui, deu um solavanco e derrubou a cúpula. E ela é de uma rosca maior ou menor, não sei, eu sei que ela não encaixa direito. E eu pensei, o que que eu vou fazer? Vou colar o soquete dela aqui, ó, com durepox aqui nessa base. Porque, ó, não tem rosca, tá vendo? Tem essa parte aqui que não encaixa nessa. Falei, gente, durepox? Tem até uns palitinhos aqui que eu enfiei pra ver se dava uma travada, mas não tem jeito. Toda vez que o robô aspirador vem e dá um solavanco aqui, ele tomba essa cúpula. Então, eu falei, gente, já era, durepox resolve tudo, né. Quem aí também usava durepox pra colar as coisas? Até hoje acho que o pessoal usa, né, que faz tempo que eu não preciso. Mas agora eu vou resolver. Vou arrumar isso aqui, vocês vão ver, vai ficar duro. Ó a carinha que ele faz quando ninguém brinca com ele. Eu tava brincando com ele até agora. E aí separa a carinha que ele faz, tipo, coitado de mim. Ninguém brinca comigo. Ninguém brinca comigo, nenê. Gente, que transformação. Tirou o pijama pra levar a tia no cabeleireiro comigo. Olha isso. Você volta pra enchar o cabelo, né, filha? Uhum. Uhum. Vamos lá. Fui colocar agora a reciclagem pra fora, vou mostrar pra vocês a situação que tá à frente da minha casa. A moça veio aqui quinta-feira, lavou tudo, deixou tudo limpinho, deu um ventaval, a gente abriu agora, deu até uma tristeza. E eu olhei nos vizinhos, não tinha reciclagem na frente da casa de ninguém. Será, gente, que já passou 8h20? Se passou, eles estão muito adiantados. Quanta folha e quanta terra tem aqui? Vocês não tem, não sei, a moça veio ontem, deixou tudo limpinho. Eu vou ter que varrer isso aqui, né? Ai, que dor. Vamos varrer a hora que a gente voltar, né, Dorinha? Tá muito seco, mãe. Tô arrumando minha bolsa aqui pra sair. Vocês vão ver a situação real de uma bolsa de uma mãe que foi levar a criança no pediatra. Vocês vão ver o tanto de coisa que vai sair dessa bolsa, Dória. Você observa, a Dória também já tá com a bebê dela aqui arrumadinha pra sair. Tá com frio. Ela tá com frio hoje, tá descoberta. Vou mostrar, gente. Vocês vão ficar chocados que o que vai sair dessa bolsa. Quer ver, filha? Ai, vamos lá na cozinha pra eu comer assim. Ai, tá. Olha o tour da bagunça, né? Aqui é a minha parte, né? O útil. Máscara, carteira e óculos de sol. Aí, batonzinho pra ela também. Remédio que eu sei de casa, ela tava com febre. Leveu remédio e a colher. Balas. Muitas balas, porque é tudo negociado na base da bala. Bala, balinha, chicletinho. E uma barrinha de proteína pra mim que eu sei de casa, não tinha comido. Carregador de celular, power bank. E uma sessão de álcool e lencinhos de álcool. E esse spray fofo aqui da Liziforme também, que eu desinfeto o vaso. Casaco da criança. Leva lá no seu quarto pra mim, meu amor. Receitas, né? Que a médica passou. Muitos mais álcools que eu deixo na bolsa. E lixo, gente. Muito lixo que ela vai assoprando o nariz, vai jogando dentro da bolsa, aquele rolo. É isso. Agora, o mais surpreendente de tudo. Aqui no fundo da bolsa, tem areia, gente. Como? Por quê? Da onde? Não sei. Vou passar o aspirador aqui. Vou montá-la de novo e partiu. Vou sair agora e deixei o robozinho aqui passando. Isso pra mim é a maior vantagem, gente, desses robôs aspiradores. Você deixa aqui, ó. Quando eu voltar, ele já aspirou toda a sala, aspirou os quartos. E o João tá dormindo. O robô vem, encosta nele, aí que ele levanta. E às vezes ele nem levanta, o robô encosta e ele continua. Tô saindo aqui com a Dora pra ir lá buscar a minha amiga. E, gente, vocês não têm noção como tá aqui na minha cidade as flores das árvores. Tem um monte de árvore florida de cor de rosa. Eu não sei como é que chama. Se alguém souber, me conta aqui nos comentários. Tá a coisa mais linda. Aí, tô desde o começo da semana falando. Ah, é preciso passar ali no campo, que tem várias dessas árvores. E filmar pra mostrar pras amigas, porque é a coisa mais linda. Só que só chove, venta, nunca dá. Eu vou passar hoje. Tá um dia meio feio, mas eu vou mostrar pra vocês que coisa linda que tá. Ó, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Eu vou bem devagarinho. Tá a minha cidade inteira com essas árvores florescendo de rosa. Olha que lindo. E o chão, fica a coisa mais linda. Fica tudo forrado de rosa. Todo ano, eu e a Dora, a gente vem aí pra tirar foto dessas árvores, assim, deitar no chão, sabe? Fica muito bonito. Eu já fiz ensaio da Dora bebê aqui, quando ela tinha um ano. Fica o chão completamente cor de rosa. Tá feio, né? Porque tá nublado. Mas eu vou ver se eu venho aqui e tiro a foto. Tava mais, gente. É que ventou. Aí começou a cair as folhas, ó. Olha que coisa linda. Gente, a natureza é muito perfeita, né? Eu cheguei na idade que eu tô assim. Eu olho as coisas e falo, gente, que lindo. Eu tiro foto de planta. Cheguei no salão e fiquei impressionada com o tamanho dessa ficus lirata. Ela tava dentro de um vaso e tinha as folhas enormes. Olha perto da Dorinha o tamanho dessas folhas. Segundo o dono do salão, ele disse que essa é uma ficus lirata normal. E essa que a gente tem em casa é um modelo bambini, por isso que tem a folha menor. Minha amiga tá lá, coitada, lavando o cabelo depois de muitos dias que ela fez a cirurgia no nariz. E a Dorinha amou o passeio. Lá pelas tantas, ela quis sentar na cadeira e fazer um penteado. Adorou essa brincadeira de cabeleireiro. Cheguei em casa. Gente, tava lá no cabeleireiro, né? Com a minha amiga. E começaram a me mandar o WhatsApp da escola. Só que eu tava sem sinal de celular. Eu percebi que eu tava sem sinal de celular. Peguei o sinal lá do salão. E comecei a receber o WhatsApp da escola do Theo. Falando que ele tava com uma dor no dente, assim, insuportável. E que eu tinha que ir buscar. E eu, gente, olá. Por que que o meu celular não tava funcionando? É um plano, dá claro. Daí eu tentando resolver. E aquele rolo. Terminei lá com a minha amiga. Fui, busquei o Theo. O Theo está aqui em casa. E, gente, não tinha nada, assim, aparentemente. Porque ele disse que era dor no dente. Só que ele vai no dentista, assim, cada 15, 20 dias. Porque ele usa aparelho. Então, não tem cara e não tem nada, sabe? Eu acho que era... Porque ele queria... Porque a Dora tá aqui desde quarta-feira. E ele queria ficar em casa também. Na sexta-feira, queria emendar. Acabei trazendo. Porque tá perto da hora do almoço já, 10h30. Daí não sei se eu levo de volta tarde. Tô decidindo ainda. Tô sem sinal de celular também. Não sei porquê. Meu celular dá claro. O plano pós-pago. Não sei porquê. De tempos em tempos eles cortam o sinal. E eu tenho que ligar lá. Tem que ir no shopping, lá na loja atrás. Não sei porquê que eles fazem isso. E, gente, a gente tá na rua... Em casa eu nem percebo. Às vezes eu fico, tipo, 3, 4 dias sem sinal de celular e não percebo. Porque em casa eu fico no Wi-Fi, né? Aí sai na rua e a gente sente falta. E essas coisas, assim, de escola querendo ligar, não sei o que. Só acontece quando a gente tá sem celular, né? Eu estava aqui no meio de um pequeno caos, mas já voltei, já deu tudo certo. As crianças estão em casa. Até eu tô todo feliz que eu fui buscar, né? Acho que eu vou deixar ele aqui. Vamos ver se à tarde eu deixo ou mando. Vou decidir ainda. Porque eu também não quero incentivar ele a ficar matando aula, né? Falando que tá com dor e perder matéria. Então, acho que capaz que eu leve a tarde. Vou dar um jeito aqui na casa, vocês vão comigo. Porque eu tô louca pra ver se eu consigo colocar lá os colchões da Blumag que chegou no lugar. Não sei se vai dar tempo que eu vou ter que desocupar o quarto do hotel. Mas vocês fiquem aqui comigo. Chegou, meu, os produtos da Desembala que eu tava querendo ir pra repor. E eu tava lá abrindo, preparando e até nem continuei aqui a arrumação, gente. É só assim. Quando chega o negócio que eu tô esperando, eu vou abrir. Eu já cheguei a mostrar os produtos da Desembala aqui. Eu vou lá mostrar o jeito que vem. Eu já tava usando tem um tempo. Vocês até perguntam direto. Eu só não tava usando mais porque eu tinha esquecido de comprar. Mas eu gosto bastante. E por que eu não tava divulgando tanto? Porque eu tava querendo que eles dessem um cupom, gente. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir pra eu compartilhar com vocês. E eles também, eles vendiam só o sachezinho. Que é um sachê que dissolve na água. Joguei ele aqui dentro. E não tinha o vidro, né? O spray. E agora eles têm, gente. Uma linha de spray. Eu achei tão bonito. Olha que lindo. Ficou bem caprichado o design dessa embalagem. E aí, deixa eu mostrar aqui o que chegou. Eu acabei de fazer o multiuso. Ele é multiuso e limpa vidro. Esse aqui é azul. E que eu tava precisando. Que eu ia agora limpar as bancadas. Aí eu abri a caixa e falei, já vou fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês como que veio. Olha que legal. Já tá dissolvendo tudo. Chegou minha caixa aqui. Eu tava desembalando, né? De verdade. Dessa vez eu pedi um kit que vem com uma eco bag. Eu achei lindo esse eco bag. Eu super uso eco bag. Pedi a buchinha vegetal. Que eu tô querendo substituir ali na minha. Começar a usar essas. Eu sou super preocupada com redução de lixo, né? Eu sempre compartilho aqui com vocês. Veio os borrifadores, gente. Um de cada cor. Eu achei maravilhoso esse borrifador, ó. O roxinho é de limpador de banheiro. Aí veio esse aqui que é desengordurante. Veio o limpa-piso. Que não é borrifador, né? Porque você usa ele de garrafinha. Achei fofa. Veio esse rosinha que é desinfetante. E veio o azul que é multiuso e limpa-vidro. Pra mim é ótimo que seja multiuso e limpa-vidro junto. Porque eu passo nessa mesa. Passo no fogão. E ele não manche, gente. Maravilhoso. E os produtos vêm nessa caixinha aqui. Olha que bonitinho. Não precisava nem da caixinha, né? Mas é uma caixinha de papel. E vem, gente. Olha o tamanho da caixinha. E olha o tamanho do negocinho que vem dentro, ó. Vem um sachêzinho pitiu-tchuco. Super bonitinho. Que você joga ali dentro e ele dissolve. Então, aí veio todos. Um de cada. Tem uns que são maiores e outros que são menores. O de limpa-piso é bem gordinho. Aí esse aqui de banheiro tem um cheiro de pinho maravilhoso. Tô viciada nesse cheiro. E eu usava o frasco que eu tinha. E eu fiquei louca quando eu vi esses aqui, que eu achei muito lindo. Ó, vocês veem sempre eu com esse frasco na mão. Ele é da Desembala também. Isso aqui eles mandavam um adesivo. E a gente colava no frasco que tinha. Nossa, mas ficou tão lindo. Olha isso. Eu quero limpar meu armário. Só deixar esses produtos. E estou tentando cupons com ele pra dar pra vocês. Não sei se até quando esse vídeo for no ar eu vou ter conseguido. Se tiver eu coloco na descrição do vídeo. Se não tiver vocês cobrem eles lá no Instagram. Pra eles darem cupom pra mim pra eu compartilhar com vocês. Fiz todos, gente. Ai, que lindo. Tô apaixonada nos meus vidros. Você joga o sachê aqui dentro e demora um pouquinho pra ele dissolver. Dá pra ver? Você chacoalha um pouco e deixa ele quieto. Dali um pouco ele dissolve. Esse aqui já tá totalmente dissolvido. Você não vê nada mais da embalagem. Não, acho isso muito tecnológico. Ó, esse aqui vai dar pra ver bem. Ó a embalagem dissolvendo. Tá vendo? Não, muito, muito legal. E não entope o borrifador, essa embalagem. Agora o que eu preciso testar é esse limpa-piso aqui. Que ele eu nunca usei. Porque eu não tinha garrafinha pra pôr. Acabava não comprando. Eu quero ver se ele não entope o mop spray. E também quero ver se ele não vai deixar meu piso manchado. Então aguardem que vai ter teste aqui desse limpa-piso. Ai, mas eu acho muito legal, gente. Olha só, dissolvendo. Muito tecnológico. E amei. Ficou colorido. Agora eu quero jogar tudo do meu armário. Deixar assim eles em exposição. Ai, que lindo. Amei. E eu já amei minha sacola, gente. Eu sou a rainha da sacola retornável. Só vou pro mercado de sacola retornável. Ai, adorei essa. Essa dá pra dobrar, ó. Cocar dentro da bolsa. Dá pra lavar na máquina. Eu não tinha ainda assim de algodão cru. Olha que grandona. Amei. E o segredo pra você usar essas sacolas e não esquecer é deixar. Deixa uma dobrada no porta-luva do carro. Deixa uma dentro da bolsa. Eu vou deixar uma pendurada aqui no meu cabideiro que já é uma bagunça. Uma mais, uma menos. Vou testar também. Será que eu vou me adaptar, gente? A buchinha é vegetal. Sai esse aqui de plástico. Entra esse aqui, ó. Que não risca. Ficou até bonito, né? Combinou. Achei. Ficou clean. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.